Olá, galera fit! Tudo saudável por aí? Eu vim aqui de pele lavada pra mostrar os vasinhos que eu tenho no rosto. Não são muitos, mas só que vou chegar bem de pertinho aqui. A minha pele somente tá lavada com um sabonete, então ela vai parecer um pouquinho com mais marcas do que realmente é por falta de hidratação. Então a minha olheira, eu tenho pouca olheira, mas a que eu tenho, ela é vascularizada. Então olha só, o tanto de veinha que tem aqui, olha, nessa parte. E tem uma veinha mais grossa aqui, mas tá vendo? Ela é totalmente vascularizada. Então tipo, os cremezinhos, tipo o normal assim, que a gente passa pra olheira, ele não vai despigmentar, porque é vascular. Então olha só, essa parte aqui tá bem mais evidente. Essa mancha que eu tenho aqui também, ela é bem vascularizada nessa parte. Tem um lugar clássico, que é essa parte da asinha do nariz, né? Então parece aquelas venhas bem avermelhadas. Desse outro lado nem tanto. Essa parte aqui, olha, tá vendo? Nessa região, tenho bastante vasinhos. E nessa parte do queixo aqui. Mas por que eu estou mostrando esses vasinhos pra vocês? Eu já fiz uma sessão de laser pra poder tirar, secar esses vasinhos. Aquele mesmo laser que passa na perna, também com uma intensidade mais baixa, dá pra passar no rosto. Eu fiz uma sessão e tá muito melhor. Esses vasinhos que eu acabei de mostrar pra vocês, assim, ele era muito mais calibroso, assim. Ele era bem altinho, principalmente esse das olheiras aqui, quando eu não dormia direito, ele ficava bem saltado. Então, hoje eu vou pra segunda sessão e claro que eu vou mostrar todo o processo pra vocês. Dá pra perceber que as veinhas debaixo dos olhos, elas são genéticas. Você vê que aqui no olhinho da Anny, olha só como é bem vascularizado. Tanto a parte de baixo, quanto a parte de cima. Vocês viram o meu processo aí que foi bem rapidinho. Não dói. Só teve uma parte que ela deixou de passar esses gelzinhos de contato. Aqui próximo, entre o nariz e a boca. E eu senti, assim, o disparo do laser. Mas não queima. É muito, muito melhor do que a depilação. A depilação, você sente aquele calor local ali. E esse da secagem de vasinhos, não. Você só sente mesmo, tipo, ela passando o aparelho pelo rosto. Então, agora ele fica mais evidente. Várias marquinhas, assim, olha. Tipo, da veia, ela fica um pouco mais saltadinha. Mas é normal, nas próximas horas já vai melhorando bem mais. Carro de som. Vou parar um pouquinho o vídeo. Eu respondo individualmente os valores dos procedimentos que eu faço. Tanto aqui nas mensagens do YouTube, quanto lá no Instagram. Mas como eu vejo que é uma curiosidade de vocês, eu vou começar a falar nos vídeos também. Esse processo não é caro. Eu fiz duas sessões, né? De seis sessões que eu comprei, eu paguei R$129,00. Uma clínica aqui no Tatuapé, que fica próximo do shopping. Então, não é um procedimento caro. Quinze horas depois do procedimento e vamos lá olhar como são as veias. Eu tô aqui na luz natural da janela, pra poder ficar melhor pra vocês. Olha só. Elas estão azuis. O que é super normal sair aquele tom avermelhado, né? E o corpo, ele vai absorvendo aí essa veinha que secou e nos próximos 15 dias. Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra mim. Deixa aqui nos comentários se você tem vontade de fazer esse procedimento. Se você tem alguma dúvida ou queira falar alguma coisa pra mim que eu vou ficar muito feliz em saber. E ler o seu comentário. Compartilha esse vídeo antes dos grupos do WhatsApp, pra que ele ajude o canal a crescer cada vez mais. Fiquem com Deus até amanhã e não se esqueçam. Juntos somos mais fortes.